Agora a gente segue com a série de entrevistas com prefeitos das principais cidades da região metropolitana que falam sobre os 100 dias deste governo. E hoje a gente recebe a prefeita de Caçapava, Pétala Lacerda, está ao vivo com a gente pela internet. Gentilmente nos atende. Obrigado, prefeita. Boa tarde. Tudo bem? Tudo bem. Obrigada a você pela oportunidade. Prefeita, eu gostaria de começar fazendo um balanço geral desses 100 dias. A senhora já assumiu a prefeitura em plena pandemia, ela continua e não tem data para acabar. Vocês conseguiram executar o que vocês esperavam nesses 100 dias ou a pandemia trouxe um prejuízo maior do que vocês esperavam? Olha, a pandemia sempre trouxe um prejuízo, acredito que para todos os prefeitos. Porque nós tivemos muitas vezes que trabalhar com um número menor de pessoas, redução de horário. Mas mesmo assim, fazendo uma avaliação, aqui em Caçapava nós conseguimos fazer muitas coisas. Em relação à saúde, nós conseguimos habilitar os leitos de UTI que não estavam habilitados. Então, nós não recebíamos verbas por eles. E foi assim uma grande luta para conseguir essa habilitação. Também, nós tínhamos uma fila de oftalmologia de 4 mil pessoas, conseguimos reduzir pela metade. As cirurgias de catarata foram feitas aqui na cidade mesmo, nós não mandamos para outra cidade. Reduzimos drasticamente o número dessas filas. O atendimento odontológico emergencial no PAN da Vila Menino Jesus, nós iniciamos também. Então, são situações que a gente, mesmo com a Covid, com a pandemia, não pode parar. Segundo o Caged, janeiro e fevereiro, Caçapava foi a cidade que teve o maior número de vagas de emprego. Nós fizemos um programa Vamos Trabalhar e com a busca ativa nas empresas, buscando essas vagas. E também fazendo uma grande campanha, solicitando o currículo das pessoas que estão procurando emprego. Fazendo aí esse, vamos dizer assim, esse encontro entre quem está procurando emprego e quem tem a vaga. E fizemos a sala do empregador, para que as pessoas que precisassem passar por entrevistas, já fizessem ali no parte mesmo. Porque muitas vezes a pessoa passa por várias entrevistas ao mesmo tempo, para poder facilitar. É importante. O que pegou a gente em surpresa foi as chuvas. Prefeita, por favor. Justamente, eu queria falar sobre a chuva. E é um problema crônico em Caçapava. A gente, infelizmente, mais um verão, mostrou aí a avenida lotada de água, carro cheio d'água, comércio cheio d'água, casa cheia d'água. É um problema recorrente na cidade, que acontece há bastante tempo. É claro que não seria possível resolver esse problema nesses 100 dias de governo, porque é um problema grande. Pelo menos ele foi identificado, há um estudo, há um projeto para se começar a resolver esse problema de tantos anos aí em Caçapava? Olha, o mapa de macrodrenagem do município, ele foi retomado, porque, na verdade, Caçapava já tinha esse plano de macrodrenagem, né? O que é importante é que todo o governo dê sequência às coisas que já estão acontecendo. É preciso que os governantes entendam que nós estamos sempre a caminho e ao desenvolvimento da cidade. Então, esse mapa de macrodrenagem que já existia, a partir dele, nós já fizemos aí o projeto para o nosso maior problema, que é o córrego Manuelito. E ele está feito em nove etapas, porque é bastante grande, um projeto muito caro. E agora nós estamos buscando verbas para iniciar pelo menos uma etapa desse projeto. Também a limpeza dos córregos foi muito importante, porque havia algum tempo que não era feita. A limpeza de galerias, bocas de lobo, porque tudo isso é preventivo. Um diagnóstico que nós tivemos é que sabemos que as chuvas foram intensas, foi mais de 75 milímetros em alguns dias, mas também a questão da drenagem necessita limpeza, principalmente agora na época de seca. É o trabalho de manutenção da cidade que é importante, né, prefeita? Para a gente fechar o nosso tempo, infelizmente está chegando ao final. Eu queria saber sobre os acessos, as cidades têm dificuldade em chegar em alguns bairros, há problemas muitas vezes em chegar a acesso ao Boa Vista, ao Tataúba, a Aldeias da Serra. Há investimentos planejados? Foi possível conseguir melhorar a situação desses locais? Olha, nós fizemos aí cuidados nessas estradas, né, e estamos buscando sim, junto ao Desenvolve São Paulo, já fizemos projetos para buscar, junto ao Estado de São Paulo, realmente o asfaltamento das vicinais. Isso aí está no nosso radar. E a gente espera que isso aconteça rapidamente. Eu queria agradecer imensamente a Peta Lala Serra, da prefeita de Caçapava. A gente pode falar um pouquinho aqui do trabalho desses 100 dias, os pontos positivos, as conquistas para a cidade. E tem muito trabalho pela frente e a gente vai continuar acompanhando. Obrigado, prefeita. Boa tarde. Eu agradeço a oportunidade. Até logo a todos. Muito obrigado.